Nós já estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só meu recado para quem está em Rio Preto, viu? Primeiro veio o aumento na tarifa de ônibus, todo mundo reclamou e reclamou com razão, né? Agora é a vez do reajuste na conta de água e esgoto. O anúncio foi feito ontem à tarde, tem muita gente brava com isso. O reajuste, segundo o Nicanor Batista Júnior, era necessário porque o SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto, trabalhava há três anos sem mudanças na tarifa e seria, ainda nas palavras do superintendente, uma recuperação da inflação para garantia na prestação dos serviços. Os custos aumentam todos os meses e nós precisamos reequilibrar, então, as contas do SEMAI, receita com despesa. O reajuste vai ser sentido a partir do mês de junho no bolso dos consumidores e vai ser também proporcional. Quem mais gasta vai ser aquele que mais vai sofrer com o aumento. A média do reajuste fica na casa dos 16% e vai de 15,38% para quem consome até 20 metros cúbicos ao mês a 18,18% para aqueles com consumo mensal de mais de 41 metros cúbicos. Famílias inscritas na tarifa social não sofrerão reajuste. De acordo com o superintendente da autarquia, mais de 80% da população está na primeira faixa de consumo. Não há necessidade de se consumir acima de 30, 40 metros cúbicos uma família. Aquele que tiver a opção de consumir acima de 40, esse valor realmente vai aumentar acima de 18%. Então a gente recomenda que as pessoas façam uso racional da água para que não sinta esse efeito de 18%. A arrecadação mensal do SEMAI gira hoje em torno dos 12,5 milhões de reais. Com os novos preços, a intenção é que esse valor passe dos 14 milhões. A expectativa é de que 22% do que vai ser arrecadado possa ser investido na entidade. A gente sabe que o discurso é todo bonitinho, sempre tem aquela informação de que precisa para o sistema continuar funcionando. Mas a população, claro, não quer pagar essa conta. Um reajuste que vem alto, quase em média 16%, pega muita gente de surpresa. Nossas equipes estão conversando com vários moradores da cidade, mostrando essa reação toda, essa preocupação com o aumento que vem a partir do mês de junho e muita gente reclamando de mais um aumento que sempre chega. A gente pega aí, quando faz esses índices, reajuste dos dissídios coletivos, fica aí na casa dos 5%, 6%, 7% e vem o aumento da conta 16%. O povo torce o nariz e torce realmente com grande razão. Afinal, a conta vai aumentando cada vez mais e o dinheiro que entra nem sempre é o que deveria para sustentar a família, como nós sempre mostramos aqui no nosso SBT Interior.